O levantamento do governo mostrou que 55,3% das mulheres acima de 50 anos são sexualmente ativas, mas só 28% delas usam o preservativo. Já entre os homens acima de 50 anos, esse percentual sobe para 36,9%. Recentemente o Ministério da Saúde divulgou dados sobre o avanço do vírus da AIDS entre pessoas com essa faixa etária. E eles são alarmantes. Nos últimos 10 anos, esse número mais que triplicou. Em 1996, por exemplo, o índice era de 3,7 casos por 100 mil habitantes. Em 2006, esse número subiu para 11,6. E essa foi a faixa etária em que o vírus mais se espalhou na última década. As principais pessoas que têm risco para contrair o vírus HIV são justamente aquelas pessoas que não acreditam que estão dentro de um grupo de risco específico. Nesse contexto, a pessoa idosa, embora ela mantenha atualmente uma vida social bastante ativa, que era uma coisa que alguns anos atrás não havia, ela não se acostumou à ideia de que uma outra pessoa da mesma idade dela já pode ter contraído o vírus e pode estar transmitindo para ela também. O estudo ainda revela outro dado preocupante. A cada ano, são identificados mais de 35 mil novos casos no país. Em cerca de 40% das ocorrências, o diagnóstico é feito de forma tardia, o que, segundo esse infectologista, compromete ainda mais o estado clínico do paciente. Por isso, a pessoa tem que fazer o teste, se ela tiver se exposto, mesmo que ela não tenha sentido nada. Então, a pessoa teve uma relação desprotegida, fazendo o teste, ela vai conseguir iniciar o tratamento cedo, evitando de ter alguma sequela da doença. Ainda de acordo com o especialista, o único modo de diminuir esse índice é que mesmo pessoas com parceiros fixos tenham consciência dos riscos e que não deixem de usar a camisinha. Mesmo num relacionamento estável, que a pessoa já esteja com o parceiro há algum tempo, ela tem que estar utilizando, porque muitas vezes a pessoa que transmite o HIV para um parceiro sexual não sabe ainda que tem o vírus e ainda não está apresentando sintomas. Ela pode levar muitos anos para apresentar algum sintoma, né? Estima-se que pelo menos 255 mil brasileiros estejam infectados pelo HIV e ainda não tenham feito o exame. Na Amorel, de acordo com os dados do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, cerca de 776 pessoas possuem o vírus da AIDS. Para a presidente do grupo, o motivo de índices tão altos é a resistência do padrão de comportamento dos homens. Eles têm muita resistência de usar o preservativo e também o índice de mulheres casadas está crescendo bastante devido ao HIV. Por quê? Porque os parceiros não aceitam o uso do preservativo e são eles ainda que decidem se vão usar o preservativo ou não. Essa mulher que não quis se identificar conhece bem o problema. Há 20 anos ela contraiu o vírus do marido que usava drogas. A filha do casal nasceu portadora da doença. Eu fiquei grávida e naquele tempo eles não faziam o pré-natal. Aí não faziam o pré-natal, a minha menina se contaminou, né? Isso aí foi ruim. Segundo ela, as dificuldades de viver com o vírus da AIDS são imensas. E o preconceito ainda está muito presente na sociedade. E é ruim da gente pegar emprego porque eles não dão, né? Eles têm medo porque geralmente a pessoa também fica doente, né? Aí vai trabalhar e pega testado. Então a maioria não dão serviço. Para mim, eu pelo menos procuro e é difícil. E nessa época de carnaval, o apelo para que os fulhões se protejam é feito por alguém que aprendeu de um jeito difícil a dar mais valor à vida e à saúde. Eu acho que o certo é usar camisinha, né? Para não passar pelo que eu passei, pelo que eu estou passando, né? Hoje pega quem quer. Acho que eles pensam que é uma doencinha qualquer, mas não é. É uma coisa bem séria, né? A pessoa muda bastante. Se tivesse, assim, uma cura de Deus, seria maravilhoso. Se tivesse uma cura ou um remédio que tirasse essa doença aí, porque essa doença é triste. É triste.